Uma hora em ponto. Muita atenção a você que tá chegando agora no nosso TN. Você vai acompanhar agora um flagrante que a gente vai te mostrar. Três bandidos, três criminosos, invadindo uma residência. Dois homens e uma mulher. Veja com a gente aí no detalhe da imagem. Eles forçando o portão de alumínio e com muita facilidade os três conseguem cair pra dentro do imóvel. Olha lá, a dica... Aí já conseguiu abrir... Rapaz, eles mexeram no portão. Eles mexeram no trilho ali do portão. Olha lá! Saíram carregando um camelinho. E um camelinho de criança ainda, hein? Que papai leva pra passear. Dois camelinhos, vocês estão de brincadeira comigo. Levaram dois camelinhos. Olha lá! Essa é a vítima. Essa é a vítima que tá com o cestão de brincadeira. Olha só! Eles não contavam que os moradores iriam acordar com o barulho do portão. Essa treta que você tá vendo aí aconteceu lá no bairro Ibis, em Vila Velha. A vítima saiu na carreira atrás dos suspeitos e foi um Deus nos acuda. A mulher que invadiu a casa até tentou correr junto com os compaças, tá? Mas foi alcançado. E aí, minha gente, acabou o bambu gemendo. A mulher grita dizendo que tá grávida, mas a vítima segura os bandidos até a chegada da polícia. Alô, meu povo do Ibis! Alô, Vila Velha! Sacode a reportagem. Ah, é o Vinícius. O Vinícius que tá comigo ao vivo. Desculpa, eu pensei que fosse a reportagem. Ô, Vinícius, você acompanhou essa treta aí? Conta pra gente, hein? Quer dizer, então, que a vítima acordou na hora da doideira e foi pra cima dos suspeitos, né? Pois é, Douglas. O detalhe que chama nessa história, que chama muita atenção, é o seguinte. Eles usaram esses criminosos aí, dois homens e uma mulher, sendo que dois deles formam um casal, inclusive. E essa mulher, segundo ela, estaria grávida. Eles utilizam uma chave de roda pra conseguir levantar o portão e arrastar ele pelos trilhos até o final. E aí sim, eles conseguem entrar. Mas eles vão numa velocidade que até impressiona, né? Eles já entram, saem com uma bicicleta, enquanto o outro já entra também e leva embora uma segunda bicicleta. Só que eles acham que não vão ser alcançados. E aí os vizinhos acordam, fizeram um auê, fizeram um auê muito grande ali naquela região. O vizinho sai correndo, desesperado, consegue pular em cima de uma das pessoas que estavam levando essa bicicleta embora e acaba reagindo. Os outros vizinhos acordaram também, foram atrás e conseguiram amarrar dois dos três bandidos até a chegada da polícia militar. Eu e o repórter cinematográfico Alex Pomoceno preparamos uma reportagem sobre esse assunto. Vamos assistir agora. Os moradores do bairro Ibsen, Vila Velha, acordaram assustados na madrugada dessa segunda-feira. Eram bandidos que tentavam a todo custo invadir essa residência. Estava dormindo, aí aconteceu um barulho, um instante, tipo, abrindo o portão na garagem. Nesse momento, a minha esposa acordou e me acordou. Eu fui ver o que estava acontecendo e quando eu abri a porta da sala para ver, vi duas pessoas... O portão estava aberto e vi duas pessoas em frente ao portão da garagem ali. Para acessar a residência, os criminosos usaram uma espécie de chave de rodas. Com um objeto, eles conseguiram levantar o portão e arrastaram por todo o trilho. Três criminosos entraram na casa. Os vizinhos resolveram sair de casa e viram uma cena que chamou a atenção. Estava dentro de casa, aí nesse momento o vizinho estava descendo a escada, que ele achou estranho também. Aí que ele viu que eu estava gritando, que ele desceu mais rápido. Aí conseguiu apanhar eles um pouco na frente. Aí eu consegui, nesse meio tempo, abrir o portão ali debaixo da sala e conseguir ir lá ajudar ele segurando a mulher. Os dois moradores entraram em luta corporal com os criminosos. Uma das vítimas chegou a ser ameaçada por uma mulher. Chegamos a entrar no corpo corporal porque no momento que ele começou a segurar o rapaz, a menina estava com a faca. Ela ameaçou ele. Nesse momento a gente conseguiu derrubar ela do chão e pegar a faca dela. Falando para soltar ele, senão ia esfaquear o outro vizinho. O marido dela saiu correndo, largou ela para trás e entrou na outra rua. Aí o vizinho foi atrás dele. O casal Diego Rodrigues Medeiros e Ruth Ellen Martins dos Santos foram amarrados por populares até a chegada da polícia militar. Um terceiro bandido, que participou da ação criminosa, conseguiu escapar. Os detidos pela PM foram levados para a delegacia regional e autuados em flagrante por furto. O morador está com medo de novas ações no bairro. A gente se sente inseguro, mas no momento a gente agiu, foi simplesmente ação. Não foi, deu para pensar muito, entendeu? Vou fazer alguma coisa ou não fazer nada. A gente fica refém. A polícia, graças a Deus, ela chegou rápido. Ali, depois que a gente tinha contido os bandidos. Mas como é tudo muito rápido, não dá para a gente aguardar que o Estado resolva tudo. Olha que desespero, né? Para esses moradores, Douglas, lá do bairro do Ibiza, em Vila Velha, acordar de madrugada com esse auê todo, com essa confusão. Gente levando bicicleta, gente tentando levar outra bike. Ou seja, uma situação bem complicada. Mas, como esse morador disse, a polícia chegou rapidamente e já levou os dois detidos para a delegacia de Vila Velha. Só corrigindo uma informação, eu trouxe na reportagem que eles tinham sido autuados em flagrante por furto. Mas, na verdade, foi tentativo de furto. Só para corrigir essa informação e informar corretamente para o nosso telespectador, Douglas. Com certeza, Vinícius. Importante demais. E eu não tinha me atentado, Vinícius, ao vizinho. Ao vizinho que estava passando ali, bem na esquina, na hora da fuga, né? Dos criminosos ali, desses suspeitos. E aí, acabou, portanto, o vizinho conseguindo derrubar. E veja lá o Vucu, Vucu, a confusão da turma tentando segurar ali a turma. E seguraram, né? Seguraram ali os dois na maior doideira e o bambu gemeu. É, o povo não está aguentando mais esse tipo de crime, não. Estão indo para cima, né? E a mulher grávida ainda.